Falou que Leonícia Trindade, preparado rode lidera suco fatuqueiro, posto relaco município Ermera, ba confiança nebe povo forona e eleição suco tinangne, rode lidera povo fatuqueiro durante tinanghito. Turma e ta companhia pacote informativo Ida, conabá, jornada, liderança comunitária feto, Leonícia Trindade. Agentes no telespedadoras, radio televisão Timor-Leste. Hago que das Timor-Leste restaura-nya independencia, aturnação ne, mudar Estado Direito Democrático. Tambane, cada tine lima ema iha nasão idane, se realiza eleição presidencial, no parlamentar, no tine hitu, ba iha eleição orgão subnian. Tambane, maluk sirap, amesilorita bot sirap bahatene, conabá, feto faluquida, nebe eleita saisefe suco, iha suco fatuqueiro, posto relaco município Ermera. Eleição orgão suco iha município Ermera, regista candidatura sef suco, hamutuk atusrua, guanunulu resinhat, com posto fusimane atusrua limanulu resinhat, no feto tolunulu, iha suco limanulu resinhat, iha município Ermera. Ouvintes harer morna em radio televisão timor-leste, leon se atrindade, hanesam feto falu, o oan 95, composto husifeto hat, no mane ida, fotidesizão, o dikandidataan, basef suco iha fatuqueiro, hamutuk onya candidatura, feto malu, cupolulu resinhat, iha município Ermera. Iha resultado eleição, primeira ou segunda volta, candidatura sef suco, feto tolunulu, iha município Ermera, no entrounulu resinhat, hetan derrota, unico feto idade, ma consegue conquista, de eleita, sai sef suco fatuqueiro, posto administrativo, railaku, município Ermera. leon se atrindade, manifesta catat, confianza nebe simu si povo, hanesam pasu ida nebe nye hakat, nonaha todang ida, nebe povu, tulahela iha nye kabaz. sef suco fo une argumenta, anesam feto nebe eleita, se servicio macaz, hamutu, co comunidade hotu, yesuco fatuqueiro, pode desenvolver problema social, povunien. A população tamo me fobultos bahau, hau, hau, hau neagradec, cata, ponema roma, ni a lidera, lidera itama, ito, totu, fupiera wa malu, vodi, fobultos bahau, to, oron, nuikun, iranem, militudi, ikus, oi, apra, na katak, hau, ma sai, vencedor, vasu, patuqueiro, dani, halal, 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 apuyan, desiradet, nebe po, apoiu bahau, metaba populacean patuqueiro toma, hau, hau neagradec, los metaboti, amiguin, valula, po, po, desiradet, amiguin, orassan, maxi, humain, halal, prontu, arde, decisão, sederad, bahau, ni anu, ba, futuru, ba, hau, anu, ansira, bahau, plaza, numbe, fofiar, bahau, atu, say, sefisuku, viúvané, hanesan, emagricultor, nebe, eleita, sefisuku, se promove, igualdad, gener, hodila, husik, ema, idai, jakoto, uran, ema, hototo, hatene, katikinia, zero, malarang, nebe, dader, nuang, madal, visu, oras, nesan, tingin, ham, truma, meudia, lokraik, baynak, ramai, nesimu, hanesan, bay, bay, nesimus, hang, um, ba, nure, Legenda Adriana Zanotto O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL